Nos encontramos para o nosso oitavo dia da nossa novena de Pentecostes Eu sou Ana Lúcia, missionária Coração Fiel Que grande graça nós perseverarmos Oito dias que nós estamos rezando juntos com a graça de Deus Pedindo o Pentecostes sobre nós, pedindo a graça do Espírito Santo Nos preparando Isso mesmo, eu sou o Vinícius, missionário Coração Fiel Eu quero junto com você viver mais esse dia da novena Mais um dia cheio, repleto da graça do Espírito Santo nas nossas vidas Preparando para a grande solenidade de Pentecostes Iniciemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai E enchei os corações com vossos dons celestiais Vós sois chamado intercessor Do Deus excelso dons sem par A fonte viva, o fogo, o amor A unção divina e salutar Sois o doador dos sete dons E sois poder na mão do Pai Por ele prometido a nós Por nós seus feitos proclamais A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai Qual força eterna e protetor Nosso inimigo repeli E concedei-nos a vossa paz Se pela graça nos guiais O mal deixamos para trás Ao Pai e ao Filho salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis do seu amor Fazendo sempre firmes crer Amém Espírito Santo Deus Que pela infinita misericórdia Do Filho unigênito Suscitas e animas As vocações consagradas E missionárias Sustentai minha alma No compromisso que assumi Com o Senhor Jesus Para que unidos aos meus irmãos Como família e amigos Possamos querer o que Deus quer Por Cristo nosso Senhor Amém Hoje nós somos convidados De maneira particular A pedir o Espírito Santo Para sermos fiéis A nossa vocação Ao chamado específico Que Deus tem para cada um de nós E eu te peço nesse momento Supliquemos juntos O Espírito Santo Para que venha em nosso auxílio De maneira especial Em socorro da nossa comunidade Da comunidade coração fiel De cada um daqueles Que são chamados Chamadas A viver a vocação Coração fiel Como missionários De vida Alianças Fieis oblatos Amigos fiéis Queremos hoje pedir ao Senhor Um grande derramamento Do Espírito Santo Sobre toda a nossa comunidade Onde quer que Cada um reze Nesse momento Essa oração Que a graça Do Espírito Santo Através dessa súplica Visite todos aqueles Que o Senhor chamou Que o Espírito Santo De Deus Traga ânimo Traga força Que o Espírito Santo De Deus Reerga Quem precisa ser levantado Que o Espírito Santo Suscite inspirações novas Suscite Criatividade Criatividade Tudo aquilo que nós Precisamos Para ser fiéis Ao chamado Que Ele nos fez Vem Espírito Santo Nós pedimos Sopra sobre nós Espírito de Deus Iri alamara Cantariul alabari Cantariul alabari Cantariul alabari Força que vem do alto Espírito Santo Reanimos que estão Desanimados Espírito Santo Chama de novo Aqueles que ainda não Perceberam a voz Do Senhor Nos seus corações Espírito Santo Venha abrazar os corações De amor Para que pelo amor Nós sejamos capazes De cumprir a vontade de Deus Até as últimas consequências Nós pedimos Que seja o Teu Espírito A nos impulsionar O Teu Espírito A nos conduzir O Teu Espírito A nos levar Aonde o Senhor deseja Graça da fidelidade Para cumprirmos Por inteiro Queremos Fazer Aquilo que o Senhor Deseja para nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Rezemos juntos A nossa oração final Ó Deus Potência imutável E luz que não tem ocaso Vou ver o olhar Para a Tua Igreja Admirável Sacramento De salvação E realiza No Teu Espírito A obra Da Tua misericórdia Todo mundo Veja e reconheça Que aquilo que foi destruído Se reconstrói Aquilo que envelheceu Se renova E tudo volta A sua integridade Por meio de Cristo Que é princípio De todas as coisas Na comunidade Do Vosso Espírito Vive e reina Convosco Nos séculos Dos séculos Amém Jesus Cristo Coração fiel Moldai o nosso coração Ao Vosso Pois confiamos em Vos Chegamos ao final Do nosso oitavo dia de novena Com a graça de Deus Bendito seja Deus Porque o Espírito Tem se manifestado Porque a graça de Deus Tem se feito presente No nosso meio Obrigado a você Por perseverar até aqui Amanhã nós nos encontramos Para o nono E último dia Da nossa novena Amém Amém